Vai, segue o teu caminho Deixa que eu fique sozinho Chorando a minha dor Aprende o mundo ensina A tua fase termina Ninguém faz falta o amor Guardo os teus beijos pra outro Mesmo que eu sofra um pouco Tudo na vida tem fim Se é pecado o teu vício Não importa o meu sacrifício Se tu já não serve pra mim Guardo os teus beijos pra outro Mesmo que eu sofra um pouco Tudo na vida tem fim Se é pecado o teu vício Não importa o meu sacrifício Se tu já não serve pra mim Amor 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 A CIDADE NO BRASIL